Música Durante sessão especial, no teatro Zulmira Canavarros, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o presidente do parlamento, o deputado Max Russe, entregou as honrarias, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, feriado estadual, e a líder quilombola, Tereza de Benguela. A ela foi instituído um prêmio especial pela sua liderança. Tereza de Benguela foi uma líder quilombola. Segundo historiadores, ela viveu às margens do rio Guaporé, localizado em Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi a primeira capital do estado de Mato Grosso. Junto com o seu povo, ela montou até um parlamento. Tamanha a liderança e a coragem da mulher negra. Ela liderou não só mulheres, mas homens, crianças e todos os povos em minoria, como os quilombolas e outros grupos da região na sua época. Foram entregues moções de aplauso, honrarias ancestrais e 22 estatuetas, representando o prêmio Tereza de Benguela. Os homenageados destacam que a luta continua. Nós ainda somos muito marginalizadas. As pessoas quando nos veem vestidas, elas já te olham com outros olhos. Por quê? Porque tem ainda aquela concepção que a Umbanda, ah, é para fazer maldade, ah, você vai fazer macumba. Não, gente. A religiosidade de hoje é muito grande. E a má informação ajuda também. Até a data de hoje não se houve uma reparação, na verdade, dentro do nosso país. E ter um evento desse porte em valorização dos afrodescendentes em várias categorias é de suma importância. Ah, porque é pela valorização dos afrodescendentes aqui dentro do Brasil, principalmente dentro do estado de Mato Grosso, e pela história de Tereza de Benguela. Eu, sendo uma travesti preta e periférica, vindo de Vaz de Grande, considero esse um momento de homenagem que relembra a nossa luta, porque nós, população negra, temos organizado as nossas indignações e propondo outras possibilidades, porque nós queremos a garantia do direito da nossa vida e a valorização do reconhecimento do que nós temos feito. Nós vemos que somos um estado onde a maioria das pessoas são negras e nós temos uma pequena responsabilidade dentro das câmaras estaduais, dentro das câmaras municipais. Então, essa data é extremamente importante e é uma ação como essa da Assembleia de trazer para comemorar isso e de grande relevância para nós. O secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial destacou pontos importantes que devem ser levados em conta. Pelo menos um dia por ano é necessário que o Brasil pare, pare e olhe pelo retrovisor, para saber de onde nós viemos, para saber qual é a origem das nossas mazelas, qual é a origem da desigualdade, que é clara que não pode ser negada absolutamente. Não se pode negar o racismo, não se pode negar o preconceito, não se pode negar a discriminação, não se pode negar a intolerância religiosa. Mas de onde veio tudo isso? É necessário parar e olhar no passado. Tudo tem uma raiz. Se nós não conhecermos essa raiz, nós não temos como combater esse tipo de situação. Então, é importante uma data como essa, um mês como esse, que traz exatamente esse olhar pelo retrovisor, para saber de onde veio tanta discriminação, para onde veio tanta desigualdade, que é clara, que é evidente, que salta os olhos no Brasil. O presidente do parlamento estadual destacou leis e ações que o poder legislativo tem realizado em prol da redução das desigualdades sociais em todo o estado de Mato Grosso. Esse é o papel da Assembleia, trabalhar para que cada vez mais existam menos desigualdades, menos desigualdade de cor, menos desigualdade financeira, qualquer desigualdade que possa influenciar e atuar de forma a trazer algum prejuízo em termos de sociedade. Então, a gente precisa trabalhar nessa direção, essa é a nossa responsabilidade, e o parlamento procura fazer a sua parte, dando essa contribuição ao estado de Mato Grosso, para que nós possamos avançar nessas políticas públicas importantes para o nosso estado. O evento foi prestigiado por várias autoridades, senador Wellington Fagundes, primeira-dama do estado, Virginia Mendes, representantes de entidades dos movimentos negro, LGBT e outros grupos da sociedade matogrossense. Nada melhor do que a data de 20 de novembro, da consciência negra, para a gente poder fazer essas homenagens, homenagens Tereza de Benguela aí, para personalidades que estão colaborando, ajudando no movimento negro, a gente sabe da grande dificuldade e das diferenças que existem ainda, infelizmente, no nosso país, e a gente precisa estar trabalhando ações, políticas públicas, eventos, movimentos, enfim, chamar esse debate e essa casa tem essa responsabilidade e a gente consegue organizar hoje esse evento onde tem a participação de todas as entidades, muita gente participando, muita gente colaborando para poder realmente prestar essas homenagens que são tão importantes. Mas está chegando a hora da gente recomeçar Nada será como antes E para dar voz a raça negra que representam mais de 50% da população brasileira, segundo o IBGE, um show de música popular brasileira com a cantora Ana Cacimba. A arte em geral tem esse papel tem o papel de falar e de comunicar e a gente consegue comunicar de diversas formas eu acredito que eu coloco isso na minha música porque eu falo de vivência periférica eu falo de vivência rural eu falo de cultura quilombola eu comunico com as mulheres que vivem comigo na minha comunidade que vivem na minha vida e eu tento passar isso dessa forma eu acho que tem que ser dado espaço para as pessoas pretas artistas, sim porque eles têm muito o que falar e essa é a forma acho que a arte esse é o papel da arte mesmo da gente transformar o mundo que a gente vive O capoeirista e músico Regis Gomes deu um show à parte ao som de um berimbau Hoje, depois de 31 anos dedicado à cultura realmente viver da arte eu consigo viver da arte eu não trabalho com outra coisa e é muito importante muito bom você ter o reconhecimento dentro do seu estado dentro da capital do lugar onde você nasceu porque eu tenho comigo há 31 anos que eu não busco nada lá fora eu prefiro permanecer aqui e fortalecer aonde eu nasci aonde eu vivo A reinventa do seu estilo Obrigado.